E aí clã Sheldon aqui, hoje a gente tá vindo com Hollow Knight, saiu um novo mod chamado Pale Court Absolutamente sensacional, parece até uma DLC oficial, que tão bom que é A gente tá fazendo uma minissérie e hoje a gente vai enfrentar mais dois chefes novos, vamos lá? Muito bem, no último episódio aí da nossa minissérie a gente enfrentou a Dria e a Isdra Não, Isma, Dria e Isma, que hoje a gente vai enfrentar, eu não sei o nome dele, mas é um grandão Prevalente é o cavaleiro, falso cavaleiro, só que o cara oficial, não falso E também aquela baratinha que te dá flor frágil Primeiro vamos pra onde? Acho que armazéns da cidade é o lugar mais próximo de onde a gente tem que ir Vale lembrar que esse mod, ele é apenas para PC Você que tem console, você pode acompanhar a gameplay Pelo nosso canal Pra tentar soltar o mais rápido possível os vídeos Nesse momento a gente tá indo pra entrada da Cidade das Lágrimas Que é onde fica a estátua do menininho, que a gente não sabe nem o nome Que maravilha Ainda bem que como a gente enfrenta ele no sonho, não precisa se preocupar muito Ali ó Aqui tá tendo os efeitos Efeitos especiais Quando você precisa entrar no sonho Vamos lá, será que a gente tá preparado pra isso? Não é fácil Agora a gente tá numa versão antiga da Cidade das Lágrimas Olha que legal Época que ninguém estava contaminado ainda Olha lá O trenzinho passando O bonequinho ali não tá querendo arrancar a cabeça de ninguém com a espada Olha lá Olha lá Que legal Isso é antes da contaminação Egemon 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 Nossa Egemon Que que é isso? Nossa Nossa Egemon Nossa Egemon Nossa Egemon Nossa 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 O bicho é pesado Ele é muito grande Beleza Beleza De volta à memória da Cidade das Lágrimas Fizeram um trabalho bem legal aí Dá pra ver Com Com Viva Era no passado Nos enfrentando Nos enfrentando O Egemon Pelas paredes Já vai pra segunda fase Ele anuncia dessa forma Dando soco no chão E ele tem esse ataque agora Tá muito ruim Muito bem Ela é falecido demais É É É É Quero ir pro outro lado Beleza Terceira fase dele Só vai piorando O negócio é terrível O negócio é terrível O bom é que dá pra acertar ele Três... Três vezes O que ele tá fazendo, cara? Tipo Ele joga As pedras pra cima E ainda Dá um saque Jornada nas estrelas Da hora Da hora É Derrotamos ele Muito difícil, cara Muito difícil Nossa, credo Morremos umas boas vezes até entender o padrão dele Mas abusar das paredes Mas abusar das paredes Resolve O Green Depois de tudo que aconteceu Sua esperança Persiste Algumas coisas assim Não tá bem traduzido por mim, não Você ainda tem esperança? Algo assim Feito este menininho A gente ganha um amuleto novo Boom of Allomest Que a gente vai imediatamente pro banquinho testar Os amuletos Que você ganha Nesse Nesse mod São bem legais Parece que ele muda os Ah, é Ele muda os Os poderes Olha, que legal Da hora Você fica mais ou menos com Os poderes aí do Cavaleiro Branco, né? Muito bem E agora? Agora Para a gente visitar gravando, né? E a gente vai para a terra do descanso Lá na terra do descanso tem o nosso chefe Vamos enfrentar o último novo chefe dessa DLC incrível Tô maluco Mod? É que é tão Tão legal Que parece até uma DLC oficial Beleza, a gente já tá na terra do descanso Onde a gente conversa com a mariposa Pega o ferrão dos sonhos Tudo mais Mas tem uma bela música Já vai direto para a mocinha Mas não tem chance contra a gente, tadinhos Vamos ver É ali Estamos sem o negócio É a bússola Mas é aqui Tem até um banquinho, se eu não me engano Na frente da casa dela Eu não lembro o nome dela também Mas é ela que dá para a gente A flor frágil A missão da flor frágil Para levar na tumba da... Ela ainda tá aqui, ó Aparentemente tem que fazer a missão A flor frágil Lá no jardim da rainha Beleza Mais uma máscara Sai Salva E volta Agora sim, tá com o negócio dos sonhos Agora sim a gente pode fazer o chefe da DLC Olha que legal A amante dela, gafanhoto Que a gente levou a flor Tá viva ainda Eu espero o pior dela Ela deve ser muito difícil Porque ela é uma barata Imagina a mobilidade da barata Bem bonito a área Cheio de flores Flores frágil Olha o tamanho da espada dela Olha lá, menininho Olha lá, fica assistindo Nossa Nossa É muito alcance É muito alcance É, não fomos nada bem Tá bom Tá aí de volta ao palácio branco A gafanhotinha amante da Zemera já vazou E a gente chega no jardim de flores frágeis dela Bem bonito Ela não curte muito que a gente se afaste dela Me falta Porra E tense filha A gente abusou aí do healing Derrotamos ela Será que ela Não, não, acabou Legal, a gafanhotinha fica no fundo assistindo De todas que a gente enfrentou Essa foi mais cegada O Grimm, por que você persiste com esse dever Sem descanso, se não Por um domínio múcho Sei lá Acabaram-se os chefes A gente pega o Lamento Vamos ver quantos amuletos a gente tem Vamos testar esse amuleto Cheirando um trem desse Colocar o Lamento Receptáculo Que legal Se a gente equipar esse Esse É um babai que tá prancado Bom, daqui agora a gente vai voltar Para a área do Godmaster Para fazer o panteão Tem um panteão esse mod Que é bem louco, por sinal Vai ficar assim, pessoal No próximo vídeo a gente vai fazer o panteão O caminho da dor Tem um caminho da dor novo Uma área de parkour Intensa Própria desse mod Também dá um amuleto A gente vai fazer um ou outro Que a gente conseguir fazer primeiro Se vocês gostaram do vídeo Deixa o like Se inscreva no canal Da onde é nossos vídeos A gente joga jogos indie Metroidvania e rumenações Esse é um O Lonight a gente descobriu por conta Mas é um jogo indie Metroidvania Deixa um comentário aí Para a gente A gente sempre gosta De estar lendo e respondendo Fica assim Até o próximo vídeo Viva a amizade